Das vantagens de ser bobo O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado, quase sem se mexer, durante duas horas. Se perguntar, por que não faz alguma coisa? Diz, estou fazendo, estou pensando. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que o esperto não vê. O bobo parece nunca ter tido vezes. Enquanto, muitas vezes, o bobo é um Bustoyevsky. Ser bobo é ter boa fé, não desconciar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser do debreado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Não confundir bobos com burros. Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. Há lugares que facilitam as pessoas serem bobas. Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas. O bobo é o chardal, que coloca a vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível resistir ao excesso de amor que o bobo provoca. Porque só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo.